Você pode erguer as suas mãos e dizer palavras de louvor a este Deus, que é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, refúgio, esconderijo para todos aqueles que o buscam. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo E descansa à sombra do Todo-Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza O meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite Nem a flecha que voa de dia Nem a peste que se move sorrateira nas trevas Nem a praga que devasta o meio dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita Mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo Do Senhor o seu refúgio Nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito Para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão Para que você não tropece em alguma pedra Você pisará o leão e a cobra Pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama Eu o resgatarei Eu o protegerei Pois conhece o meu nome Ele clamará a mim E eu lhe darei resposta E na adversidade Estarei com ele Vou livrá-lo E cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei E lhe mostrarei A minha salvação Obrigado Senhor Pela Tua palavra Te adoramos Te exaltamos Confiamos Senhor Tu és Minha esperança És o meu refúgio Minha segurança Quando ao meu redor Há inimigos sem fim Posso estender as mãos E segurar em Ti Nas Tuas promessas Na Tua palavra No Teu amor por mim Que nunca me deixa só A sombra de Tuas asas Eu posso descansar E sob as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha morada Oh Altíssimo Livra-me Senhor Pois a Ti me apeguei Com amor Com amor Com amor Senhor Tu és Minha esperança És o meu refúgio Minha segurança Quando ao meu redor Quando ao meu redor Há inimigos sem fim Posso estender as mãos Posso estender as mãos E segurar em Ti Nas Tuas promessas Nas Tuas promessas Na Tua palavra No Teu amor por mim Que nunca me deixa só A sombra de Tuas asas Eu posso descansar E sob as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha morada Oh Altíssimo Livra-me Senhor Pois a Ti me apeguei Com amor A sombra de Tuas asas Eu posso descansar E sob as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha morada Oh Altíssimo Livra-me Senhor Pois a Ti me apeguei Tua amor Tua verdade É o meu escudo É o meu escudo Embargo a Ti Eu não temerei Pois Teus anjos Me sustentarão Pisarei O leão O leão E arraste-te Tu me mostrarás A Tua salvação A sombra de Tuas asas A sombra de Tuas asas Eu posso descansar Eu posso descansar E sob as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha morrer Tu és minha morrer Oh Altíssimo Senhor Viva-me Senhor Viva-me Senhor Pois a Ti me apeguei Como a sombra de Tuas asas Eu posso descansar E sobre as Tuas asas E sobre as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha morrer Oh Altíssimo Viva-me Senhor Pois a Ti me apeguei Como a sombra de Tuas asas Como a sombra de Tuas asas Eu posso descansar Eu Te amo Senhor Eu peguei Eu posso descansar Eu posso descansar Eu posso descansar Te amo Te amo Senhor Só Tu és meu refúgio Só Tu és minha rocha Inabalável Torre forte Torre forte É o nome do Senhor Torre forte Torre forte Torre forte É o nome do Senhor E a palavra diz Torre forte é o nome do Senhor Os justos correm para ela E eles serão salvos Tu és a minha torre forte Meu esconderijo Meu lugar seguro Invoca o Teu nome Senhor Invoca o nome do Senhor Que é digno de ser louvado E serei salvo dos meus inimigos Teu brilho Teu brilho Teu brilho Teu brilho Teu brilho Todo que invocar o nome do Senhor Será salvo Seu nome é salvação Obrigado Obrigado Obrigado